A Diário TV segue acompanhando as consequências das chuvas que atingem a cidade desde a última quinta-feira. Agora, na rua 7 de setembro, bairro Quinta Lebrão, onde houve um deslizamento de terra em frente ao número 34 desta via. Segundo moradores, esse deslizamento aconteceu na manhã de domingo, momento em que ainda chovia bastante na cidade. A Defesa Civil, por questões de segurança, optou pela interdição da rua e tem enfrentado, inclusive, resistência de alguns moradores, já que mora muita gente desse trecho para dentro, que precisa utilizar carros, motocicletas e até mesmo caminhões no seu dia a dia. Em nossa passagem aqui pela Quinta Lebrão, nós encontramos também o secretário de Defesa Civil de Teresópolis, Coronel Roberto Silva, atendendo moradores e trabalhando exatamente nessa conscientização. Muito bem, agora com o Coronel Roberto Silva, secretário de Defesa Civil da nossa cidade. Coronel, com certeza alguns dias de chuva bem intensa, bem rigorosa. Qual o balanço que a gente pode fazer dessa, podemos dizer, resistência que a cidade teve a esse período forte, tão intenso de chuvas? É sabido aí que Teresópolis é uma área de risco geológico. Já antes de 2011, já estava identificado pelo DRM, mas vem chovido aí desde quinta-feira, é aquela zona de convergência do Atlântico Sul, que ela atinge a região serrana com certeza. Nos anos anteriores, já atingiu com menor intensidade, esse ano agora com maior intensidade. A característica desse evento são chuvas permanentes de dois a cinco dias. Infelizmente, nós estamos nesse período aí de cinco dias, onde o maior risco são os acumulados de chuva, né? Onde os deslizamentos de terra podem acontecer, independente de uma chuva forte. Então, a gente pede à população, o que mais a gente tem focado aí, é para estarem atentos a isso, para não tirarem o foco da atenção, porque não está chovendo tanto, porque até uma chuva fraca pode ocorrer um deslizamento. Tivemos situações no interior mais de alagamentos, continuamos com problemas aí também de riscos estruturais, basicamente questões de muro, rachaduras que aparecem, as pessoas reclamam muito com a gente. Então, esse é o balanço. A cidade, graças a Deus, tem resistido bem, não tivemos nenhum ferido, não tivemos nenhum desabrigado. E a gente espera que hoje, é o último dia crítico desse evento, que a gente passe por ele aí. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza, durante aí umas duas semanas, vão ter bastante ocorrência na defesa civil. Coronel, falando especificamente sobre esse problema aqui na rua 7 de setembro, aqui em Ita Lebrão, o que vocês identificaram aqui? Houve necessidade, inclusive, de interdição da rua, né? Isso. Na parte superior do talude, existem cicatrizes que identificam uma situação de risco. Todo esse talude aqui pode descer de imediato. Ontem, a gente acionou as máquinas da prefeitura para vir aqui para tirar esse risco. Como o solo está muito encharcado, o próprio pessoal do DRM esteve aqui também ontem, e nos orientou a não mexer aqui nessa situação, porque poderia gerar uma situação de risco maior, até para as chuvas que continuam. Então, a gente vai esperar a chuva passar um pouco e tentar mobilizar toda a parada da prefeitura para aqui. A gente sabe, entende, né, que gerar uma situação dessa interdição para os moradores é muito crítico, né? O ir e vir das pessoas tem que ser garantido, mas também a segurança acima de tudo. Então, a gente pede a colaboração das pessoas. Onde a gente colocou, as pessoas tiraram. A gente tem conversado muito com eles aqui. Não adianta a gente ter um conflito. A gente tem que levar eles até um entendimento. Umas pessoas entendem, outras não entendem. Mas a gente voltou aqui justamente até com uma missão de conscientizar as pessoas que essa interdição tem que ser mantida, apesar deles perderem esse direito de ir e vir aí. Mas a gente entende que a segurança está acima disso aí. Deixa eu aproveitar então, senhor coronel, aquele deslizamento que foi registrado lá no Salaco, também grande florestal, que atingiu inclusive um posto de saúde. Aquele ponto ali já tinha sido um ponto que já era crítico, né? Estava até isolado uma parte dele e dessa vez desceu, não houve o que fazer. Isso. Tinha uma zona de amortecimento grande atrás do posto, né? Mas o que acontece? Não sei se vocês têm ciência disso. Um morador abriu com a máquina ali um acesso de água. Então ali teve um fluxo de água grande associado a um deslizamento de terra, né? Quando ele encontrou esse fluxo de água, ganhou velocidade e deu aquele estrago que você viu ali. Se não tivesse aberto aquele fluxo de água ali, o deslizamento de terra não chegaria a atingir o posto de saúde por causa dessa zona de amortecimento. Ali, como outras áreas do Jardim Salaco, daquela área ali, são áreas de risco. Pouco investimento foi feito ali pelo governo do estado nas questões de obra. Existem obras elencadas para ali. Até a rua mais acima também existia uma obra para ali. Então a gente continua com essas áreas assim que sem intervenções são obras de grande porte. O que a gente espera é que agora, pelo menos, chame a atenção para aquela situação ali, né? Que a gente recupere e dê segurança para aquela área ali. Com certeza a prefeitura vai ter que procurar um outro local para instalar um posto de saúde ali na grande. Entre a noite da última sexta-feira, dia 15, e a tarde desta segunda, foram registradas 91 ocorrências. Entre as principais estão quedas de barreiras, muros e árvores, além de alagamentos. Destaque para essa queda de barreira no Vale da Revolta e também para o alagamento em várias localidades da zona rural do município. Além disso, foram feitas vistorias em residências e em pontes com risco de queda. O trabalho dos técnicos da Defesa Civil nos bairros continua nesta terça-feira, dia 19, assim como o monitoramento feito 24 horas por dia na sede da Secretaria, em Hermitage. Todas as ações de vistoria e avaliação de risco cabem à Defesa Civil, que pode ser acionada pelo telefone de emergência 199. Já o socorro fica por conta do Corpo de Bombeiros, cujo contato é feito pelo telefone de plantão 193.